Se você não fizer isso antes de tratar da hernia de disco do seu paciente, você corre um grande risco de aumentar a dor e o sofrimento dele. A hernia de disco é mais comum na região lombar e na região cervical. Entre as duas, é mais na região lombar. Então, se o seu paciente tem o hernia de disco na região lombar, localiza aqui, na L3, por exemplo, tem o hernia de disco na L3, tá certo? O que é que você deve fazer? Primeiro, você tem que liberar a liberação para o tratamento, é duas vértebras antes ou e duas depois. Duas vértebras na parte superior e duas vértebras na parte inferior. Mas, além disso, tem uma coisa que você deve fazer para não aumentar a dor e o sofrimento do seu paciente. Que é o quê? Olha, a região dorsal é a região maior da coluna, que tem composto por 12 vértebras. Então, como a coluna são blocos de ossos, um em cima do outro, que é chamado vértebra, uma vez que está desajustado um bloco de osso, vai afetar todos os outros. Então, a melhor coisa que você tem a fazer, ainda que a pessoa não tenha nenhum problema na região torácica, você deve tirar a pressão dessa região, liberar essa região. Porque no momento que você faz isso, vai já, consequentemente, uma vértebra em cima da outra, efeito dominó, vai folgar mais, vai tirar a pressão dessa região. Então, quando você for fazer o ajuste, vai ser menos doloroso e causar menos sofrimento em seu paciente. Essa é a dica. Lembre de se inscrever no meu canal, deixar seus comentários, dar seu like, me siga no Instagram e até o próximo vídeo.